Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um vlog de leituras e vamos começar já esse vídeo assim, com o pé direito, pra gente ver se a gente retorna esse canal de uma vez, que vai ser com unboxing, um unboxingzinho de livros, que no caso acho que tem só um livro aqui dentro, mas vamos lá né, vamos descobrir. Então, eu não vou, vou tentar não tagarelar muito porque tem muitos a fazeres hoje, hoje é sexta-feira, dia, acho que 22 de sete, de, ih, eu ia falar, 22 de sete, sim, 22 do mês sete, 22 de julho de 2022, e aí é o seguinte, concluí agora mesmo o último vlog de leituras que eu tinha iniciado há meses atrás, lá em abril, por aí, e aí já é pra ele estar no ar, enquanto você estiver assistindo esse vídeo aqui, obviamente o último vlog já vai estar no ar, então se você ainda não tiver assistido, te convida a ir lá assistir, só que assim, tô abrindo a caixinha aqui, não acho que ele foi um dos melhores vlogs que eu fiz, porque eu estava bem confusa quando eu iniciei ele, que foi quando o canal ainda estava ativo lá pra abrir o por aí, e aí, depois teve uma pausa, eu já tava entrando na ressaca literária, e aí teve uma grande pausa, e aí eu concluí o vlog hoje, falando das últimas leituras que eu fiz, um rolo, mas aqui agora é ano novo, vida nova, tipo isso, tá? Então, o que eu tenho a dizer é, não sei, eu acho que perdi um pouco o jeito de gravar vídeos, mas eu vou retornando aí, me ajuda, e se vocês tiverem dicas de qualquer vídeo que vocês queiram ver aqui no canal, me deixa aqui nos comentários, que eu vou gravando aí ao longo do tempo, conforme eu for tendo tempo. E aí, esse livro, se for... gente, assim, não sei se foi só eu que percebi, porque fazia um tempo também que eu não comprava livros na Amazon, comprei esse semana passada, especialmente para o retorno da Júlia Leitora, e vamos conversar um pouco sobre isso enquanto eu faço o mistério do unboxing. Não tá vindo mais aquele papelzinho aqui fora, que vinha a nota fiscal aqui fora? Agora só tem um bilhetinho aqui escrito que a nota fiscal eletrônica está disponível. Achei muito louco, não sabia dessa. É novidade pra mim. E aí é o seguinte, semana passada, mais ou menos, aconteceu o rolê, e semana retrasada, eu acho, aconteceu o rolê de muitas pessoas virem conversar comigo, do nada, falando, perguntando se eu ia voltar pro canal, e coisa e tal, e Júlia, cadê você? E aí eu falei assim, cara, vou tentar, vou me organizar pra voltar o mais cedo possível com o canal. Então, assim, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, não sei quando esse vídeo vai ao ar. Eu espero que entre o final desse mês e o começo do mês que vem, no caso, se der, é pra dar tudo certo. Mas eu estou nesse processo de me organizar. E aí eu terminei uma leitura que tava me empacando há meses aí, que foi um lugar bem longe daqui, já falei sobre ele no último vlog. E aí eu falei assim, vou entrar, vou fazer uma coisa que eu não faço há meses, vou entrar no site da Amazon, vou ver os últimos lançamentos de livros, que eu fiquei sem acompanhar nada disso nos últimos meses, sim. Vou ver livros que eu queria muito ler, e vou comprar um livro pra mim, ler. Sim, ainda tem muitos livros aqui em casa não lidos, sim, ainda vou ler esses livros, continuo com o meu projeto mental de desatolar os livros não lidos aqui de casa. Mas eu resolvi me dar esse presente de, tipo assim, pegar um livro que eu quero muito ler pra ver se dá um embalo, né? Dá um empurrão na Júlia leitora, ver se ela volta. E aí, assim, achei um monte, um monte mesmo, um turbilhão de livros que foram lançados nesses últimos meses, que eu estava louca pra ler livros que já tinham sido lançados internacionalmente, mas aqui ainda não, livros que estavam prometidos, mas só agora chegaram, muitos mesmo. E aí eu dei uma leve surtada, mas falei assim, escolhe um apenas, você vai escolher só um. E aí eu pensei, qual livro que eu posso pegar e, tipo assim, engatar, ler mais rápido, me sentir mais leitora, e vim aquele negócio do Júlia leitora retornou. Eu voltei a ler mesmo, mude leitora booktuber. Aí eu pensei, vou pegar um livro de terror ou de suspense, que costuma, né, dar mais esse embalo. E aí, gente, eu achei, foi Deus, sério, eu achei do nada, eu nem sabia que esse livro estava pra ser lançado aqui no Brasil, porque esse livro estava até esgotado internacionalmente, tá? Tá bom pra vocês? E aí, do nada, eu achei esse livro aqui, lançado pela Darkside, e eu dei uma olhada, aí eu falei, nossa, mas parece que... Aí eu, não, não. Aí eu olhei de novo, gente, mas parece que esse livro é aquele livro lá. Não, não é possível. Aí eu olhei de novo, aí eu peguei e falei, cara, eu devo estar ficando louca, mas vamos lá, né? Cliquei lá, entrei no livro. E aí, eu li o nome do livro, eu falei assim, mas esse não é o título em inglês, mas a capa tá quase igual a capa em inglês, então, se não for esse livro, vai ser um livro muito parecido, e eu vou querer ler mesmo assim. Aí eu fui, cara, eu li o nome do autor, eu falei, é esse nome, é aquele mesmo autor, e agora? Aí eu li esse nome, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que esse momento chegou, mas sim, é esse livro. E assim, se você aí que tá me assistindo, você é um leitor que costuma, assim, né, ler muitos livros e acompanhar outros influenciadores digitais de livros, os booktubers e tal, você com certeza tem uma listinha especial com livros que não foram lançados no Brasil ainda, ou livros que já foram lançados, mas estão esgotados, livros que você é muito difícil de achar, mas que você morre de vontade de ler, porque fizeram essa indicação e você sempre quis ler, mas você nunca achou esse livro. Com certeza você tem essa lista. Eu tenho essa lista minha, e esse livro era um dos que tava nessa lista, mas ele tava até esquecido, porque eu falei assim, ah, cara, algum dia, sei lá, num futuro muito distante, quando eu viajar para fora do Brasil, se esse dia chegar, eu vou, né, e talvez eu encontre esse livro lá em inglês e eu leia ele. Nunca na minha vida imaginei que esse livro seria lançado aqui no Brasil, pela querida Darkside, seria lançado tão rapidamente. Tipo, ai meu Deus. Enfim, gente, tá, vamos ao livro, porque já é muita enrolação, mas assim, eu só sei que eu fiquei feliz demais e eu fiquei louca, e eu falei assim, eu vou comprar é agora, porque vai que esse livro some aí e ninguém finge, todo mundo finge que nunca ouviu falar sobre ele, mas também eu não ando acompanhando, não andei acompanhando nesses meses os influenciadores digitais de livros, booktubers e bookstagrammers e tal, então eu não vi ninguém falando sobre esse livro, mas assim, ah, tá o contrário, mas gente, ai meu Deus, quem, quem, da onde eu peguei essa indicação desse livro foi da pessoa que eu mais pego indicações de livros, que mais me deixa louca pra ler os livros, que é a Tami, né, a Tamires do Resenha dos Sonhos, e ela leu esse livro em um delmete, só que ela leu por audiobook em inglês, e eu não coiso o audiobook, não uso, não leio, sei lá, em audiobook. Gente, mas esse é o livro. Ah, não, não vai dar pra ver assim, vou tirar ele do plástico. Aí, vou continuar dando dicas, caso você acompanhe como eu. Ela leu esse livro pro delmete da, como é que eu vou abrir esse livro? Ela leu esse livro pro delmete da Maíra, e aí, é, desculpa, não lembro o sobrenome da Maíra, na verdade eu lembro, mas eu nunca consigo falar aquele sobrenome dela, mas a Maíra, sabe? E aí, a Maíra, tipo assim, falou super bem nesse livro e tal, e a Tami, eu lembro que quando ela fez essa leitura do audiobook nesse delmete, ela ficou fascinada, porque, assim, ela achou muito bom o livro, e fazia muito tempo que ela tava procurando na época, nessa época, era uma época que ela tava procurando há muito tempo, um livro de suspense e de terror que realmente desse medo nela. E aí, esse livro deixou ela com um cagaço, e aí eu fiquei assim, gente, eu preciso desse livro, porque eu sou muito assim também. Eu gosto muito de ler livros de terror e tal, eu sei que, se você conhece o canal, você sabe que a maioria dos livros de terror que eu já li são do Stephen King, porque eu vivo meio que nessa bolha aí, mas tento expandir essa bolha. E aí, gente, enfim, esse é o livro. Temporada de Caça, do Stephen Graham Jones. Esse livro saiu internacionalmente como The Only Good Indians. E, gente, sério, quando ela lê esse livro, eu fiquei fascinada. E eu fui pesquisar, tinha ele em inglês na Amazon por, tipo assim, 500 reais. Eu não sei o que houve. Tinha meio que, tinha uma reserva ambiental, e aí, eu não me lembro agora se foram, se eram três indígenas lá dos Estados Unidos, ou se eram três caras que não eram indígenas, mas eu acho que eram os indígenas sim, porque eles, já faz muito tempo que eu vi a história, mas eles foram caçar algo que eles não deveriam caçar. E aí, isso que eles caçaram, veio perturbar eles depois. É tipo uma história de assombração, assim, não sei falar, mas eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Ah, vou ler o sinopse pra vocês. Deixa eu me... Ai, meu Deus do céu, se eu não tivesse coisas pra fazer, se eu não tivesse que estudar, eu ia ficar o dia inteiro lendo ele hoje e ia lendo uma tacada só. Eu tô muito feliz, muito ansiosa. Vamos lá. Ai, tô muito animada. E aí, é isso, tá? Eu acho que o Stephen Graham Jones é um descendente indígena lá dos Estados Unidos, eu não tenho certeza, mas na época foi isso que eu pesquisei. E aí, eu vou ler esse livro, e quando eu estiver lendo ele, ou quando eu já tiver terminado de ler, eu volto aqui nesse vlog e converso com vocês, tá? Dá pra ver que eu tô muito animada, muito feliz. É um livro que eu queria ler há muito tempo, e eu nunca imaginei que eu fosse ler ele, tipo, tão logo assim, não tinha pretensões. E aí, é isso, tá? Vou seguir a minha vida aqui, sigo estudando, é... Sigo estudando aí pro vestibular, vou fazer um vestibular muito importante mês que vem, se Deus quiser vai dar certo, me mandem energias positivas aí. Preciso seguir estudando, então assim, meu ritmo de leitura não vai ser o mesmo de antes, nesse momento, mas eu tô muito animada por esse livro, e aí... Ai, meu Deus do céu, vou lá ler ele e depois eu volto. Espero que vocês gostem de assistir esse vlog aqui. Música Música Olá, sou eu de novo. É o seguinte, eu percebi que eu preciso atualizar esse vlog, né? Mesmo que eu não esteja no mood super leitora, se eu quero manter o canal ativo, eu preciso gravar vídeos. E como no momento não tem nenhum assunto, nem nenhuma, zero ideias na cabeça pra gravar algum tipo diferente de vídeo pra pôr no canal, eu preciso pelo menos ir gravando esse vlog, porque essa semana eu postei então no canal o vídeo de retorno, que foi um vlog de leitura que eu tinha gravado meio que quando o canal tava parando, não sei explicar, e gravei uns pedaços depois. E aí agora eu preciso gravar esse, né? Porque aí eu pretendo ir postando um vídeo por semana até eu conseguir empacar, empacar, qual que é a palavra? Deslanchar, digamos assim, novamente no mundo da leitura e até passar o vestibular, né? Começar dizendo que estou bem descabelada, eu tenho uma agoniazinha desses cabelinhos que ficam crescendo assim, ó, e ficam muito rebeldes. Enfim, hoje é dia 28, eu acho que eu comecei esse vlog lá pelo dia 22, 24, já não me lembro. Hoje é dia 28 de julho de 2022, quinta-feira, 4 horas da tarde. É... Ah, é o seguinte, eu pausei os estudos agora pra lanchar, aí fui assistir um vídeo da Tami, lendo e vlogando, aí eu lembrei, né? Nossa, preciso gravar o meu no caso. Então, o que tenho de atualizações para dizer? Fiz o unboxing, né? E aí estou lendo a temporada de caça do Stephen Graham Jones, mas estou bem no comecinho ainda. Ó, estou na página 50 exatamente, mas já estou curtindo bastante. Tem um clima bem assim de que muita merda vai acontecer. Esse livro, então, realmente é aquilo que eu tinha, eu acho que eu disse, né, aqui no início sobre a sinopse dele, de... Realmente, são quatro amigos indígenas que vivem lá nos Estados Unidos, que viviam em uma reserva, e aí aconteceu algo que ainda está aí como um mistério pra gente, mas, aparentemente, eles fizeram algo que não podia naquela reserva, eles mataram alguns animais, alguma coisa do tipo. E aí eles estão sendo perseguidos agora, todos esses quatro, durante essa vida, após essa loucura, após esse crime, após esse acidente, sei lá o quê, eles são perseguidos por uma mulher com cabeça de cervo. E aí, logo no comecinho da história, contou que um deles já estava sendo perseguido por essa mulher e por vários cervos, pelo que eu entendi, logo após esse incidente. E aí os outros três amigos vão ser perseguidos só, tipo, dez anos após esse incidente. E aí agora, nessa parte que eu tô, tem umas divisões aqui, eu acho que cada divisão vai contar... Tá dando pra ver essas linhazinhas pretas? Acho que cada parte dessa vai contar sobre um dos amigos. A parte que eu tô agora tá contando sobre o Lewis, que ele vive lá com a mulher dele, e aí já tá começando umas coisas, assim, meio sombrias, sabe? Tipo, tem um negócio acontecendo com o cachorro dele, que o cachorro dele já é mais idoso, e aparentemente ele tava meio que vendo essa... Talvez essa mulher com cabeça de cervo também, fica meio atormentado ali. Várias questões que estão me deixando curiosa, e a leitura tá sendo bem tranquila. O livro é muito fluido, e eu acho interessante que logo no início tem uma nota sobre a tradução, porque fala sobre essas questões dos termos, né, usados como índios ou indígenas, povos nativos, povos originários, e aqui o autor fala que a tradução vai se apegar ao que o autor... O autor da... Não, calma. Eu acho que é o cara que traduziu, vai falar que eles vão... Tipo assim, eles traduziram ao pé da letra o que que o autor quis dizer, sabe? Deu pra entender? Acho que é tipo isso mesmo. E conforme eu for lendo mais, eu vou tentando atualizar esse vlog aqui. O que mais tenho a dizer? Vocês viram que troquei o meu óculos? Finalmente, acho que vai dar certo esse óculos, porque eu tinha feito um outro óculos. Gente, a minha saga com óculos... Vamos ver só aqui no meu quarto o que que tem. Tem essa armação aqui, que não deu certo no meu rosto, e não deu certo pra colocar a lente. Beleza. É uma armação, acho que é da Tilly Beans, é até bem boa. Aí tem uma outra armação que tá... Acho que lá na sala, que eu fiz e não deu certo de jeito nenhum. Nem a armação, nem a lente, nem nada. Aí em seguida eu peguei e fiz esse aqui, que é o último que eu tava. Se você assistiu os últimos vídeos, eu tô com esse óculos aqui. Só que aí, ele quebrou aqui embaixo. Não sei se dá pra ver. E eu levei na ótica, o cara conseguiu colar, e aí passou um pouquinho e quebrou de novo em outro lugar. E aí eu tentei colar com cola Superbonder e não deu certo. E aí eu fiquei muito frustrada, mas tudo bem. Aí ontem eu fui na cidade vizinha daqui, porque minha cidade é muito pequena, a gente foi na cidade vizinha, eu e minha mãe. E ela tinha que fazer uns exames médicos lá. Eu aproveitei e fui com ela pra fazer... E numa ótica que a gente é acostumada a ir lá e ver se dava certo de pegar essa lente aqui, que já estava pronta, paga, que foi cara e tudo mais, em uma outra armação, numa armação melhor, porque essa armação é muito fraca pra minha lente, porque a minha lente é de 4 graus. Eu tenho 4 graus de miopia, tá bom? Então acaba que a lente tem que ser... A lente na armação tem que ser uma armação boa, de qualidade e tal, pra aguentar o peso da lente, etc. E aí não deu pra reutilizar essa lente, e aí tive que comprar outra armação, mas tá tudo certo. Espero que tenha dinheiro pra pagar essa armação, porque foi bem cara a armação e a lente teve que fazer outra lente. Enfim, todo um rolê, várias dores de cabeça, mas agora parece que finalmente deu tudo certo. Eu amei, porque é da mesma marca e é parecida, tipo, a cor, assim, com a minha armação antiga, que eu usei durante quase 8 anos. E aí é isso. Esse rolê que eu tinha pra contar, o que mais que eu tenho pra dizer? Estou maratonando Harry Potter com a minha mãe. Andei assistindo muitos filmes e muitas séries. Eu vou comentando sobre isso também ao longo dos vlogs, mas... Estou maratonando Harry Potter com a minha mãe essa semana. A gente tá no momento em Ordem da Fênix. E começamos a ver a Ordem da Fênix hoje na hora do almoço, mas aí a gente só viu uma parte, porque eu tava muito cansada, com muito sono. Eu tirei um pedaço do meu horário de almoço pra ver o filme e outro pedaço pra eu dar uma cochilada, que senão não ia conseguir seguir estudando o resto do dia. E... Gente, é muito engraçado. Eu sou muito fã de Harry Potter e eu sei que existe um hate enorme na internet por conta da autora e tal. Mas eu sou muito fã, eu cresci lendo os livros e assistindo os filmes e eu amo e vou continuar amando. E vou continuar assistindo pra sempre. Só que tem alguns que eu gosto mais do que os outros. E eu gosto... O meu favorito é O Prisioneiro de Azkaban, o filme. E o livro também. E aí eu percebi que eu tô com vontade de dar segmento naquele projetinho meu de reler os livros de Harry Potter em inglês. Só que eu tinha parado em Ordem da Fênix, o livro. Mas o meu livro de Ordem da Fênix, em inglês, ele é muito antigo. E ele tá cheio, tipo, de mofo. E eu sou uma pessoa um pouco alérgica à poeira e à sei lá o quê. Tanto que eu estou alérgica nesse momento, porque esse final de semana eu fui no parque de exposições aqui da minha cidade. E aí lá tem muita poeira e aí estou muito alérgica. E já faz quase uma semana que eu tô nessa alergia. Então, eu só vou dar segmento nessas releituras quando eu puder comprar outro livro do Harry Potter em inglês. No caso, outra edição de Ordem da Fênix. E eu acho que esses eram os updates que eu tinha pra fazer, que eu dava pra fazer e falar nesse vlog aqui. E aí é isso. Estou aqui, sigo estudando. Hoje eu estou revisando umas matérias de biologia. Porque tá chegando o vestibular e biologia é minha matéria preferida. Então, assim, não me dá tanta dor de cabeça. Então, eu tô intercalando. Hoje de manhã eu revisei algumas coisas de matemática. Aí agora, depois da hora do almoço, eu revisei algumas coisas de biologia. Agora eu vou estudar mais um pouco de matemática e química, eu acho. E eu estou muito ansiosa pra terminar esse livro, pra descobrir o que vai acontecer com essa história. E tem muitos outros livros aqui em casa que eu quero muito ler logo. Então, eu tô ficando ansiosa, sabe? Pra ler tudo. Mas cada coisa no seu tempo. Bom, dá pra ver que estou com caixas de uma coisa maravilhosa aqui na minha mão. Vou gravar aqui com vocês, então, um unboxing um pouco inesperado. E eu sei que o ângulo tá ruim e tudo, mas é que, assim, não estava preparada para este momento. E não consigo aguentar a ansiedade pra deixar pra abrir amanhã também. E aí, que já tá a tarde. Tipo, o tempo tá bem nublado hoje, então a luz não deve estar muito boa. Então, eu tive que ligar uma luz aqui e o meu celular tava descarregando, quase desligando. E aí, eu tive que colocar ele na tomada, só que a tomada é aqui do outro lado. Então, é isso. É onde deu, como deu. E aí, gente, que é o seguinte. Chegou duas caixas da Darkside aqui pra mim. E aí, eu vou deixar virada assim, porque aqui do outro lado tem meus dados e tal. E vou abrindo aqui, pra gente ver o que é que tem aqui dentro. E aí, que é o seguinte. Esses dias, na verdade, esses dias, assim, eu acho que já deve fazer mais ou menos, mais ou menos um mês por aí, que eu recebi um e-mail de alguém da Darkside entrando em contato comigo, falando assim, que gosta do meu trabalho e tal. Mó bonitinho o e-mailzinho. E pedindo o endereço e tal pra me mandar, se eu quisesse, alguma coisa. E aí, eu fiquei assim, uai, vou querer. E aí, olha aqui. Temos uma caixinha com papel, que vai ser muito útil pro conteúdo do último vídeo que eu gravei. Que eu não sei se já vai ter saído quando você estiver assistindo esse aqui. que é sobre o on-hole, book on-hole, sobre os livros que eu estou desapegando. E aí, vai ser útil esses papéis pra embalar os livros pra mandar pra venda. Mas assim, eu tô... Eu deveria estar mais feliz, eu confesso. Só que o meu mood não está dos melhores. Perdão por isso, porque eu passei o dia inteiro estudando e aí minha cabeça não fica muito boa, enfim. Mas assim, eu tô muito feliz. Pode não parecer, mas eu tô muito feliz, porque é o primeiro, sei lá, vez que uma editora me nota, assim, a ponto de me mandar algo. Outras editoras já tinham entrado em contato comigo pelo Instagram e tal, e por e-mail mesmo. Mas nunca a ponto de mandar algo, sabe? E agora mandaram. E, ó, veio um... Eu acho incrível os... Isso aqui é perigoso, hein? É. Isso aqui é perigoso mesmo, machuca a mão, se você não tomar cuidado. É... Acho incrível, porque a Dark Side tem uns... Uns... Como que fala? Ó, quais... Acho que eu falei meu dedo. Tem uns mimos, assim, que vêm com os livros. Muito engraçados e diferentes. Olha o que que veio nesse. Já é dica pra qual livro, caso você seja esperto aí. É um peixinho. De pescaria. É um peixe de pescar. Aí aqui tá escrito... Itens indispensáveis para a sua pescaria. Essa é a edição deste livro que já... Daqui a pouco eu mostro qual é. Dois cards exclusivos, uma isca de pesca. E coragem para mergulhar em uma história repleta de águas sombrias. Eu tô muito curiosa agora. Gente, é realmente é um... Quem aí já pescou na vida? Eu já pesquei bastante. Gosto. Às vezes. E aí veio uns cardezinhos muito bonitos. Vou abrir daqui a pouco. E veio um papel azul. Como se fosse a água do mar. Provavelmente. E veio o livro. Meu primeiro recebido de editor. Vocês acreditam? Essa lindeza aqui. Que é o pescador do John Langan. 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 Vou descobrir como é que se pronuncia. Que é vencedor de melhor romance do prêmio do Bram Stoker. Que é o autor de Drácula. Olha que lindeza essa edição. Nossa, minha cara feia aí. Não, né? Não dá. Mas olha que lindo. Vou abrir aqui. E é muito engraçado porque eu tinha visto esse livro. Quando eu falei... Acho que nesse vlog ainda. No começo desse vlog que eu falei que eu tava olhando pra comprar o outro livro da Dark Side. Que eu comprei que é o... Temporada de caça. Eu tava olhando esse aqui também. Porque também era um lançamento que tinha me deixado interessada, assim. Olha que lindo. Gente, é muito lindo. Muito lindo. Como tudo que a Dark Side faz, né? Dark Side... Caso tenha alguém assistindo esse vídeo, pode mandar mais livros, tá? Amo demais. Assim, né? Aquela coisa. Edição perfeita. Nossa, vou ler. Lerei, lerei. Não sei sobre o que se trata a história, tá? Porque eu sou dessas que eu gosto de pegar o livro e ler sem saber. Mas aqui tá escrito, ó. Ao norte do estado de Nova York, corre o Dutchman's Creek. Abe e Dan, dois amigos em um luto recente, apaixonados pela pesca, escutam rumores sobre uma lenda local do riacho. Seria essa lenda mera história de pescador? No prêmio do romance de John Langan, somos fisgados para dentro dessa fábula sombria e aterrorizante sobre amizade, luto e solidão. Com ecos do bíblico livro de Joe e do clássico Moby Dick e do horror cósmico de Lovecraft, mergulhamos de cabeça nas profundezas dessa história e nos mantemos de fôlego suspenso até a última página. Tô muito curiosa agora pra ler este livrinho lindão. Muito obrigada, Dark Side. Eu estou... não sei nem o que dizer. E aí veio esse monte de cardzinho. Eu tô mais curiosa ainda porque tem outra caixa. Por que que tem outra? Eu não sei o que tem nessa caixa. Podia ser outro livro. Vamos descobrir. Essa segunda caixa tá mais misteriosa, ó. Veio com um papel vermelho. O que será que temos aqui? Acho que são mimos. Olha! Saboroso cadáver. Augustina, base sereia, sereica. Olha! Um pôsterzinho. Que chique. Que aterrorizante. Meu Deus! Será que é a minha primeira eco bag? Eu acho que sim. Vamos abrir? Não. Não é não. Meu Deus! Que loucura! Olha isso. Calma. Eu olhei, né? Uma eco bag da Macabra. Que legal. Olha aqui. Não é uma eco bag. É aquele negócio de você colocar... Sabe? Avental. Que loucura, gente. Adorei. Ai, adorei. Peraí. Calma. Calma que não acabou. Tem mais coisa. Peraí. Uma embalagem. Que nem vem carne, né? Sabe? Eu amei. Saboroso cadáver. Olha! E o coisa... Que bonito. Papel filme, sabe? Olha! Que nem quando você compra carne. Olha isso. Achei incrível. Esse marketing. Nossa, meu Deus. Sim, temos outro livrinho. Ou é HQ? Eu acho que é livro mesmo. Olha! Saboroso cadáver. Saboroso cadáver. Da Augustina Basresrica. É curtíssimo. Tem nem 200 páginas. Amei! Meu Deus! Eu estou... E ainda veio, ó. O marca página é mó bonitão. E... Não. Isso, pra mim, o mais incrível foi esse avental aqui de açougueiro. Estou muito curiosa agora pra ler o livro. Olha o marketing das pessoas. E de O Pescador. E... Meu Deus. Bom, então é isso. Eu acho que com isso eu vou encerrar esse vlog já pra ver se eu posto ele. E vocês acompanharem essa loucura de unboxings inesperados. E... Bom, estou muito grata. Muito obrigada, Darkside. Pode continuar mandando. Vou ler e vou... Contar para os meus fiéis seguidores aqui a respeito. Apesar de eu andar uma booktuber um pouco... Ausente, né? Mas eu amei demais. Muito obrigada. Olha que lindeza. Dois livraços novos da Darkside. Lançamentos aí. E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês no... Nos links da descrição. Pra vocês irem lá conferir essas novidades e comprar se vocês quiserem aí. E é isso. E quando eu ler os livros eu venho e conto em outro vlog. Provavelmente no próximo. E aí se Deus quiser já vai ter passado esse vestibular que tá tirando o meu sono. E... Enfim. É isso. Tô muito feliz. Desculpa como eu disse. Meu mood não está dos melhores. Mas eu estou sim muito feliz. Muito grato. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que apoia aqui sempre esse meu trabalho aqui. E... Muito obrigada por você que assistiu o vídeo. Acompanhou até agora. Não teve muitas leituras. Mas teve unboxing pelo menos e conversações, né? E a gente deixa as leituras pro próximo vídeo. É isso. Se você gostou de assistir, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho das notificações. E... Um beijo grande e até a próxima. Tchau. Tchau.